Olá, pessoa. Vamos ver se a peteleca... Deixa eu gravar, gente. A peteleca tá terrível. Tá terrível. Tá naqueles dias. Deixa eu ver. Tá em cima da geladeira. Entra dentro da cestinha, peteleca. Vamos lá, coisa. Deixa eu falar pra vocês. E eu vim falar hoje. É disso daqui, gente. Eu vim falar. Eu vim fazer um vídeo. Sobre isso daqui que eu utilizo. Nós vamos tomar junto. Assim, espero. Porque a cara vai me deixar. Eu vou fazer um detox. Eu tô precisando de um detox. Então, eu vou fazer um detox. E eu vou fazer um detox com a estatora. com esse pepino aqui. Esse pepino aqui, gente. Ele se chama aqui... É um pepino japonês que tem o nome de... de goiá. Goiá. E aí, no Brasil, ele se chama melão de São Caetano. Certo? Esse melão de São Caetano, ou goiá, os japoneses consomem muito aqui. E ele é assim, olha. Ele é assim, ó. Ele é um pepino grande. E dentro tem muitas sementes. Certo? Deixa eu botar aqui pra vocês verem como que é dentro. Só que hoje eu não vou utilizar esse tal. Ele tem as sementes, e as sementes dele você pode até utilizar pra bater junto com o chá, ou... Diversas formas pra fazer esse pepino. Inclusive, tem as folhas desse melão de São Caetano de goiá. O japonês utiliza pra comer também, né? Eu vou confessar pra vocês que eu nunca fiz, nunca comi. Porque ele é bem amargo. Bem amargo mesmo. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso aqui. Como fazer o chá disso daqui. Tá? Então, aí eu vou ensinar pra vocês. Hoje eu vou tomar o suco disso daqui. Certo? Certo. Bom, eu faço o seguinte, gente. Eu faço o seguinte. Quando ele está fora de época, isso aqui se torna muito caro. Certo? Então, eu tenho vários pacotinhos assim, ó. Que eu compro quando está baratinho. E eu congelo. E deixo dentro do meu freezer, tá? Isso aqui é excelente pra fazer um detox. Inclusive, eu comprei essa maquininha aqui pra fazer só detox, tá? Vou mostrar pra vocês. Ela é assim, ó. Você utiliza isso aqui. Ela vai separar a casca do líquido. Tá? Ela vai separar a casca do líquido. Então, esse daqui é pro líquido. E esse daqui é pro bagaço. Tá? A maquininha já está preparada aqui. E... A petreca tá terrível. Tomou antes, querida. Deixa eu falar. Vamos morrer. Então, hoje eu vou fazer... Hoje nós vamos fazer... Vou fazer um detox com isso aqui. Porque eu utilizo muito ele, gente. Pra fazer detox. Ele serve... Muito pra baixar a glicemia. Pra... Pra... É... Pra diabetes. Pra funções hepáticas. Se você usar a folha, serve como chá. Ajuda no pâncreas. Ele serve como vermífugo pros cachorros. Ele ajuda na função hepática. Como eu já falei, né? Que eu utilizei isso daqui pra minha função hepática. Deixa eu ver. Ele não vai deixar eu falar. Ele não vai deixar eu falar. Tá no chão perturbando a Mery. Tá no chão. Ele tá doido. Ele tá doido. Acho que eu tenho um pouquinho do jeito. Então, vamos pro que interessa. Bom, eu já adiantei. Eu não encaixei. Devei uma lavada não. E o meu... Espero que eu não me contrairei, né? Essa maquininha. E assim, espero. Vou colocar. Eu acho que só isso. Será que tem mesmo? Outra coisa. Eu acho que só isso. Será que não é essa, não? Ó. Você vai fazer aqui assim, ó. Vai exprimir. Vai limpar ele, né? Ele tá doido. Vou colocar mais. Ele tá cheio de água, tá, gente? Porque ele tá congelado. O ideal é fazer isso daqui sem você congelar. Tô fazendo um pouquinho que vocês vão ver. Como que é. Tá perturbando a américa, tá perturbando a américa, hein, teneca? Ele não vai deixar ele fazer esse vídeo, gente. Como nós vai fazer? Como que nós vamos fazer? Eu vou usar um punhadinho desse aqui, tá? Ele serve pra diabetes. Logicamente, gente, que tudo isso daqui... Esse... Essa coisa aqui, tudo que eu faço isso daqui... Ó, vai ser reágua aqui, junto com o bagaço. Eu acho que vai ser... Vai ser reágua aqui, ó... Vai sair muito rápido. Mas... Eu não tenho o que fazer, tá? Vocês não estendam doido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL